Muitas vezes, mulheres brasileiras que vivem no exterior não sabem a quem recorrer ou o que fazer no caso de violência cometida pelo companheiro. Para ajudá-las, o Itamaraty preparou uma cartilha com dicas de como buscar o consulado brasileiro e pedir ajuda. Para orientar as brasileiras que vivem em outros países sobre como identificar e denunciar situações de violência, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério das Mulheres lançaram uma cartilha com dicas e contatos dos consulados onde elas podem pedir ajuda. Saber que a gente está amparada por um serviço do governo do nosso país de origem nos deixa mais confiantes, mais seguras. Saber que a gente pode entrar em contato com alguém falando a nossa língua materna nos deixa muito mais tranquilas. E assim, quando eu vi a cartilha, a gente compartilhou com elas e a gente já tem todo um projeto para divulgar cada vez mais, para que elas saibam que elas estão amparadas e não estamos sozinhas. O nosso papel é acolher, é ajudar, é analisar a situação da pessoa e ver como podemos auxiliá-la, tirá-la daquela situação e prover, prestar a assistência que for necessária. Mesmo as mulheres com situação migratória irregular devem buscar os consulados brasileiros para receber auxílio. Os escritórios no exterior recebem todos os anos uma média de 1.500 denúncias. Qualquer vítima brasileira de violência no exterior, independente da situação migratória, se está legal, se está ilegal, pode e deve sim procurar o auxílio dos nossos consulados. E olha, as brasileiras no exterior podem adicionar, por segurança, o número de WhatsApp 5561-9610-0180, que é o equivalente ao Ligue 180, a central de atendimento às mulheres. E olha, as brasileiras no exterior, é o equivalente ao Ligue 180, a central de atendimento às mulheres.